E aí galera da Artland, tudo bem? Meu nome é Matheus, hoje o nosso tutorial é sobre como fazer um fogo realista no Photoshop, ok? É bem legal porque você pode usar nos seus logotipos, ou em texto, ou em imagens, tá? O que importa é você ter paciência para fazer, ok? Eu vou ensinar a técnica, mas você tem que ter paciência para fazer. Então, eu joguei meu logotipo aqui do Artland e vou rasterizar ele, porque quando eu joguei aqui ele veio como Smart Object. Para você fazer isso, você clica com o botão direito no Layer e vem Rasterize Layer, certo? Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, Ctrl J para duplicar, tá? Porque a gente não vai mexer nesse de baixo, porque é a segurança nossa. Se caso der errado, você já tem o logotipo aqui novamente. Tá? E vamos começar aqui, ó, pelo Layer Style. Então, você vai vir aqui, ó, do lado direito do Layer e dá dois cliques. Selecionar o Layer Style e nós vamos começar pelo Drop Shadow, ok? No Drop Shadow, o Blend Mode aqui, ó, a gente vai mudar para Normal e aqui a cor para Vermelho. Você vai posicionar a sombra aqui, ó, bem atrás do logotipo, tá? O máximo que você conseguir. O Spread, a gente vai aumentar o Spread, ó, vamos centralizar melhor aqui, ó, pronto. Aumentar o Spread, vou deixar aqui em 60%, já tá bom para mim. E vamos aumentar o Size aqui, ó. Isso daqui pode ser alterado depois, tá, pessoal? Então, não se preocupe com isso aqui agora. Abaixa a opacidade e pronto. Já tá legal. Agora vamos colocar o Inner Glow, ok? A cor do Inner Glow pode mudar para Normal também. Seleciona um Laranja, tá? Laranja meio escuro. Quase um Vermelho. Laranja bem forte mesmo. E o Size aqui, ó, você pode aumentar. E abaixar um pouco a opacidade aqui, ó. Pode colocar a cor Amarelo também, tá, pessoal? A cor que tem no fogo. Qualquer cor que tem no fogo, pode colocar. Então, eu coloquei um Amarelo aqui, abaixei a opacidade, deixei em 44%. Já tá legal. E agora nós vamos colocar o Color Overlay. No Color Overlay, aí sim eu preciso de uma cor mais forte, tá? Então eu vou pegar o Laranja agora. E no Blend Mode eu vou colocar em Linear Burn. Linear Burn. E vou diminuir a opacidade. Pra mim, 30% já tá bom. E ok. A princípio é isso. Tá? Nós vamos fazer agora... Vamos queimar um pouco a imagem aqui, ó. Tá? Então vamos pegar a ferramenta Burn. Burn Tool. Tá? O Range aqui, ó. Tem que tá em Shadows. E o Exposure, 52%. Então, tudo que é sombra, a gente vai queimar a imagem. Como se estivesse queimando mesmo, ó. O logotipo. Certo? Vai dar a impressão de queimado o logotipo. Cuidado pra não fazer muito, tá? Se não, você acaba perdendo a identidade do seu logotipo. Põe nos Mid Tones aqui, ó. Pode queimar um pouquinho também. E nos Highlights também. Vamos queimar um pouco. Pouca coisa nos Highlights. Assim já tá legal. Já tá com a impressão que tá queimado o logotipo. Ok? E vamos pro Burn agora. Ou pro Dodge, desculpa. E nos Highlights vamos clarecer um pouquinho. Clarear um pouquinho, tá? Então, você vem aqui, ó. Nas pontinhas aqui, onde tá mais claro. E dá uma clareada boa aí. Assim já tá bom. Pra mim. E agora vamos em Filter. Liquify. Quase não saiu. Liquify. Ok? Warp Tool. Vamos escolher aqui. O Brush Size. Você escolhe de acordo com o tamanho da arte que você tá fazendo aí. E o Brush Pressure. Deixa em 100%, tá? Então, o Brush Size eu vou aumentar um pouco aqui, ó. E aí você vai começar a deformar o seu logotipo. Ok? Deformar aí como se ele estivesse sendo queimado mesmo. Vou baixar um pouco o Brush Pressure. Pra não ficar tão forte. Cuidado pra não deformar muito, tá, pessoal? Então, vai devagar aí. Aqui dentro. Deformar um pouco. Como se estivesse sendo queimado mesmo. Vocês podem perceber que parece que tá queimando o logotipo. No logotipo ali já tá legal. E nas letras também. Nas letras a mesma coisa, tá? Você vai deformar as letras aqui, ó. Também cuidado pra não deformar muito, senão pode acabar atrapalhando a leitura da letra. E também perdendo um pouco da identidade aí do logotipo, ok? Então, toma cuidado na hora de fazer essas alterações aqui, ó. Aí. E você vai fazer. Ok? Pessoal, aproveitando aqui que eu tô fazendo. Se você não viu o nosso blog ainda, visita lá Artland Brasil. Ok? Artland Brasil.com.br Tem bastante artículo lá já. Ok? Pra você que gosta de arte, tá sempre inteirado, ok? Então, eu fiz lá no Liquify, dei um ok. E já tá bem legal. Olha que legal. Já tá aparecendo que tá queimando, tá derretendo tudo. Ok? E agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente tem que pegar a textura de fogo e jogar aqui. Como a gente vai fazer isso? Vamos criar um novo documento. Ok? O tamanho aqui não importa, porque a gente vai ter que cortar mesmo. Ok? Vamos pegar a imagem de fogo, que vai tá na descrição do vídeo aí. Tá? Você aumenta um pouco aqui. Opa! Essa imagem de fogo aqui, pessoal. Você vai ter que adequar o tamanho do documento a ela. Então, o que a gente vai fazer? Pegar a ferramenta Crop aqui, ó. Crop Tool. E encaixar aqui na imagem. Certo? Pra ficar só o tamanho da imagem mesmo. Ok. Dei o ok ali. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir em Channels. E no Green aqui, ó. No canal verde. O que a gente vai fazer? Apertar o Ctrl. Segurar. E clicar no Thumbnail aqui, ó. No quadradinho do canal verde. Tá? Você clica, ele vai selecionar aqui, ó. E você volta aqui nos Layers. E dá um Ctrl J. Certo? Ele ficou transparente o fogo, ó. Como vocês podem perceber. E agora, o que a gente vai fazer? Vai jogar este Layer lá no outro documento. Tá? Então, eu vou tirar aqui a aba. Certo? Ele tá aqui. Tá selecionado neste documento do fogo. Vou pegar o Layer e jogar aqui, ó. Certo? Feito isso, eu já volto pra cá. Tá aqui o nosso fogo. Certo? A princípio, o que eu vou fazer aqui nesse fogo? Já de início. Vamos tirar essa dureza aqui, ó. Do fogo, tá? Esse quadrado. Então, como que a gente faz isso? Vamos criar uma máscara aqui, ó. A DD Layer Mask no fogo. Vamos pegar o brush, tá? Aumentar o tamanho do brush aí. Deixar o Hardness em zero do brush. Com a cor preta, a máscara selecionada, você vai eliminando essa dureza aqui, ó. Tá vendo? Não vai ficar tão... Não vai ficar um quadrado exatamente o fogo, tá? Pra você poder editar melhor aí. Pronto. Tira a madureza do fogo. Ok? Seleciona novamente. E o que a gente vai fazer agora? Vai colocar o fogo em volta aqui deste logotipo, tá? Você pode aumentar, ó. O tamanho do fogo, diminuir. E o que a gente vai fazendo? Apertando a tecla Alt e segurando, você vai arrastar, ó. E colocar o fogo aí em volta do seu logotipo, tá? Você pode diminuir, ó. Colocou, rotacionei, ó. Pra não ficar sempre igual o fogo, tá? Diminuir um pouco. Vou colocar aqui agora, rotacionar pro outro lado. Diminuir também o tamanho da chama. Colocar aqui em cima. Certo? Olha que bacana que tá ficando. É estranho assim, a princípio, mas é... Fica legal. E aí você vai fazendo isso na imagem inteira, tá? Você coloca umas maiores que outras. Ok? E a mesma coisa nas letras, tá? Você vai fazer a mesma coisa, só que você vai diminuir o tamanho do fogo. Ok? Diminuir bem aí o tamanho do fogo. E vai adequando com as letras aí. Você pode fazer de duas em duas letras que já fica legal. Duas em duas, três, não tem problema. E aí você vai colocando. A mesma coisa. Vai colocando, ó. Rotaciona. Aumenta. Pra não... Coloca no meio. Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer? Ter que mesclar todas essas camadas de fogo. Então você seleciona de cima. E a primeira do fogo aqui. E aperta o shift. Clica, aperta o shift. E agora a gente aperta Ctrl E pra juntar tudo. Tá? Então agora é tudo uma camada só. O que que a gente vai fazer logo de cara aqui? Vamos arrumar. Vamos colocar uma nova máscara aqui agora. Com o brush, a gente vai apagando as partes que a gente não quer do fogo agora, tá? O brush, a cor preta e a máscara selecionada, você vem aqui, ó. E vem apagando, ok? A parte que você não quer. Que tá... Eu passei muito, mas eu passei já exatamente pra poder fazer os cortes legais, tá? Diminui o tamanho do brush, não tem problema. Pode abaixar até a opacidade do brush aqui, ó. Porém, 50%. Pra dar uma diferença legal. Volta pra 100% a opacidade. Trabalho de paciência, pessoal. Não tem jeito. Aí você vai fazendo, ok? Acho que assim já tá bom pra mim. O fogo já ficou legal. Já deu um aspecto mais legal. Aqui, ó. E agora fazer a mesma coisa aqui nas letras, tá? Cor preta, né? Tem que tá com a cor preta. E... Vai fazendo. Diminui a opacidade, pessoal. Não tem problema, ó. O que importa é fazer... Que pareça real. Certo? Feito isso, o blend mode aqui, ó. Dependendo da sua imagem, você vai ter que testar, tá, pessoal? Mas tem alguns blend modes que já ficam legais. Por exemplo, o hard light. Por exemplo, o hard light. Hard light no fundo preto fica muito bom. Tá? Fica muito bom. Vamos ver se tem algum outro que fica bom também. O linear light, eu gostei mais ainda. Tá? Então assim já ficou bem legal. E... O que que eu vou fazer agora? Eu vou abaixar um pouco a opacidade aqui, ó. Do fogo. Vou duplicar o layer. Aumentar um pouquinho a opacidade agora. E mudar o blend mode agora. Do layer. Vamos colocar aqui, ó. O lighten. O lighten ficou legal. Tá vendo? Já deu uma impressão a mais de fogo. Vou aumentar o... O linear light aqui embaixo. E o lighten eu vou deixar daquele jeito mesmo. Eu vou diminuir um pouco no centro aqui, que tem muito fogo. Então eu vou pegar a máscara aqui novamente. Vou aumentar o tamanho do brush. Vou dar um... Uns dois cliques só. Colocar o... 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 O opacidade aqui em 20%. Tá? Ó. Vou clicando, ó. Até a hora que eu perceber que... Que sumiu um pouco o fogo. Nas duas máscaras, ok? Assim já tá legal. Tá? Nosso tutorial é isso aí, pessoal. Eu fiz um pouco rápido, tá? Mas... Você fazendo com calma aí, você consegue fazer melhor. Ficou bem realista o fogo, tá? Não parece que é montagem nem nada. Parece que tá pegando fogo mesmo. É muito legal essa... Essa técnica. Então a aula de hoje é isso aí, pessoal. Se você gostou, clique em gostei aí embaixo. Se inscreva no canal. Curta a nossa página da Artland. Ok? Assista os outros vídeos do canal. Isso ajuda bastante mesmo, pessoal. Então... Agradeço. E até a próxima. E aí, ó. E aí, ó.